Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o gurizada acabou de sair a atualização 25.11, então eu vou estar comentando vazamentos e novidades com vocês. Já estou mostrando aí na tela todas as skins vazadas, ok? A gente pode ver no lado direito as duas skins épocas. A skin da Brisabélia de cima, muita gente está falando que ela vai ser na verdade do clube de julho, beleza? Inclusive, uma das skins que eu mostrei ontem no vídeo para vocês, que foi criada pelo Danny, um artista, que ele tinha um anúncio para ser feito. Então está aí, a skin dele vai estar chegando no jogo, provavelmente vai ser a skin do clube. E a skin de baixo, que é a nova versão da Erice, eu já tinha mostrado para vocês, que era de uma pesquisa. Ela meio que teve um teaser ali, que ela vai ser lançada em breve. A gente pode ver que ela é uma tenista, tá? E o pacote dela é esse aí, ou seja, vai ser uma skin que você compra ali, tem direito ali aos V-Bucks, aqueles pacotes que você compra na loja. Que vem o conjunto ali, tem dois estilos, também tem a versão dela mais caseira, vou dizer assim, com uma camisa maior, com um chapéuzinho, achei muito linda também. Uma skin é bem legal, ela vai estar fazendo parte de um pacote. E as outras três skins, duas delas, são da raridade em comum. A skin feminina lá de cima, e a skin lá de baixo, o Chaos Explorer. E a skin do meio, Razor Ray, é basicamente uma skin rara, vão custar a skin rara 1.200. E as skins em comuns, 800. Essas três aí, provavelmente, vão estar chegando na loja normalmente, beleza? A gente pode ver que, tipo, não tem, assim, skin 100% com temática de verão. Elas tem um pouco essa pegada, algumas, mas não, assim, aquela temática total, assim, verão. Total, total. Acho que a não ser a Brisa Bela ali, que de fato é a do clube, acho que tem mais essa pegada mesmo, tá ligado? Isso é uma coisa que eu já tinha falado, porque Epic Games não tinha feito, né, muitas skins com temática de Halloween no passado, de Natal. Então, né, tinha tudo pra que esse ano, também, no verão, não ia chegar, né, tantas skins novas com essa temática, né? Mesmo assim, tá aí, né, se você curtir alguma skin nova, já vai preparando os e-bugs e a grana na sua conta. Essas aí, né, são as mochilas, então, das skins, beleza? Então, né, só pra mostrar pra vocês. As picaretas, olha só, a picareta de baguete ali, mano, sensacional, na minha opinião. Juro pra vocês, acho que é uma das picaretas mais legais. Não sei porque até o Epic Games não tinha lançado uma picareta de pão, assim. Ficou muito da hora, tá ligado? Dos franceses, então, né, tenho certeza que vão gostar bastante. Os quatro gestos vazados, é, eu sei que a galera gosta muito de gestos, né, então tá aí, né, alguns vão estar chegando na loja. E pra fechar, então, né, os dois envelopamentos, a gente pode ver que o envelopamento de cima é do conjunto da skin ladeirissa, né, tenista, que eu mostrei antes ali pra vocês. Embaixo, né, também tem outro envelopamento em comum chamado Pastel Vibes, ok? Então tá aí, né, todos os itens, como eu falei, alguns vão ser de pacote, outros da loja, alguns, quem sabe, ali do clube, né, junto com a skin da Brisabelle. Então, né, se você curtiu, fique ligado na loja, nos próximos dias chegarão, beleza? E outra coisa que eu quero mostrar aqui são novas perks, seis perks foram vazadas, eu não sei se todas elas vão chegar hoje, talvez sim, tá ligado? Porque como vai começar ali o evento de verão, pode ser que tenha algumas perks sazonais, né, que vão ficar somente nesse tempinho do evento. Mas enfim, ó, a perk lá de cima no canto esquerdo, o Shrub Mood, basicamente você fica coberto de lama quando você tá em arbustos grandes, em pilhas de folhas e também em grama alta. A perk do lado, Heavy Headshots, toda arma que usa munição pesada tem um aumento no dano de headshot. Heavy Aim Accurid, basicamente você ganha munição pesada instantaneamente e também munição pesada adicional quando você abre containers. Thermal Mood, basicamente você... Thermal Mood... Thermal Mood, você ganha visão termal quando você está coberto de lama. Splash Party, você recebe aí o Slap Splasher, né, que seria o Adrena Suco. E o Roaming Redeploy, você ganha o Redeploy toda vez que você já ganha imunidade a dano de queda, ou seja, quando você tá ali saindo de uma tirolesa, por exemplo, né, usando também aquele corrimãozinho, né, de planta e tudo mais. Quando você pula e já tem imunidade a dano de queda, você pode usar o Redeploy, ok? Então tá aí todas as seis perks vazadas, como eu disse, eu não sei se todas vão chegar hoje, pode ser que algumas sejam sazonais, mas já fique ligado, né, com certeza elas mexem bastante ali com a gameplay do jogo. E já aproveitando aqui o assunto de gameplay, foi vazado a Pump. A Pump, exatamente, rapaziada, a Pump vai estar voltando, só que de uma forma diferente. A gente pode ver que até o nome dela mudou, Sharp Tooth Shotgun, só que a imagem, como dá pra ver, é a Pump. É, só que ela tá um pouquinho diferente, porque não, ela mudou. A Epic Games só reaproveitou, digamos, o design da arma, porque nem o nome tem mais de Pump, né. A gente pode ver que o dano, 103 e Headshot, 187, continua, né, causando bastante dano. Tamanho do Pint 4, Fire Rate 0.68 e tempo de recarga 4.2 segundos. Só que lembrando que não vai ter só dessa raridade, isso aqui é um exemplo da raridade épica, tá. Vai ter da raridade em comum até lendarem. Então vai ser uma shotgun que você vai encontrar com muita facilidade na partida. E a outra arma vazada é esse rifle explosivo, né, pelo menos esse é o nome do item, a gente pode ver também a imagem dele no canto esquerdo superior. E como ele, tanto como a outra shotgun que eu mostrei, foi vazada estatística certinho já, imagem, pode ser que chegue tudo hoje, tá. O dano do rifle, então, é 38, dano de Headshot 95, dá pra ver que causa muito mais dano em Headshot. Tamanho do Pint 5, Fire Rate 0.95 e tempo de recarga 4.75 segundos. Essa aqui é a variante épica também, tá, esse rifle, de acordo com vazamentos, vai ser encontrado da raridade comum até lendária, ou seja, basicamente todas raridades menos a mítica, ok. Então já comenta aí qual dessas duas armas parece ser interessante, o pessoal já ficou empolgado, né, com a volta da pump. Como eu disse, é um pouquinho diferente, né, o nome também muda, algumas coisas mudam, né, mas só em ter imagem da pump ali o pessoal já fica feliz, tenho certeza que se colocasse só a pump, né, com o design dela. E seria bem pior o pessoal ia usar, porque a pump, né, a gente sabe, aí o histórico dela na comunidade é muito, muito positivo. E também vai ter outro item chegando, esse aqui é de cura, chamado Slap Splash. Então, corrigindo a perk que eu falei antes, né, tinha uma perk lá que eu falei que você recebe Adrena Suco direto, mas na verdade não, você recebe esse novo Slap Splash, que é como se fosse um cura-cura de Adrena Suco, tá ligado? Você joga ali no chão, você é curado instantaneamente, então esse item, né, vai te dar aí, obviamente, no efeito do Adrena Suco, ou seja, né, você fica ali com a energia ilimitada por um certo tempo, ganha vida e escudo também, ok? A gente sabe que o cura-cura saiu do jogo recentemente, então esse Slap Splash, né, vai entrar, quem sabe, né, pode ficar por tempo ilimitado. Como é um item que tem mais essa temática de verão, pode ser que fique ali por um certo tempo, talvez só no evento de verão, Mas eu acho que não, porque a perk que me tirou cura-cura, acredito, pra trazer já, né, pensando nesse novo item que ia ser lançado em breve. E falando sobre as recompensas grátis agora do verão, não foi vazada a lista, tá, dos itens, mas alguns itens que foram vazados, que eu até mostrei no começo do vídeo pra vocês, não tem a tag da loja, tá ligado? Por exemplo, a picareta do pão, né, que eu até comentei que eu achei muito legal, ela não tem a tag da loja, então muitos itens estão falando que ela vai ser uma recompensa grátis, essa mochila aí também, né, que tem esse mesmo tema, Então fique esperto, né, vão ter sim desafios com recompensas grátis de verão, a gente sabe, né, que as recompensas, acho que vai ficar, né, mais ou menos nisso aí, picareta, mochila, pode ter envelopamento, vai ter spray, emoticon, como sempre, então, né, só pra vocês ficarem cientes, né, mochila ali do pãozinho, né, picareta, vão ser de graça, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado aí nos vazamentos e novidades dessa atualização 25.11, né, que trouxe bastante coisa até, me surpreendi, achei que ia ter um pouco menos aí de vazamento, mas Epic Games vai tá colocando, né, muita coisa hoje por conta do evento de verão, talvez algumas coisas sejam sazonais, né, algumas perks, alguns itens, eu espero que, tipo, a Shotgun, por exemplo, né, que o pessoal ficou na expectativa, não seja sazonal, né, mas enfim, né, comenta aqui o que você achou também dos itens, skins vazadas, que vão estar chegando na loja nas próximas semanas. Mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!